O mapa da sua aprovação, ele passa por entender alguns pilares. E eu vou te explicar aqui agora quais pilares você precisa entender para que, a partir de hoje, você siga nesse caminho triando a sua aprovação. O primeiro pilar que a gente tem visto nos alunos é a questão da decisão. Ser aprovado não começa onde você, de fato, é tipo... Ah, não, agora eu vou ser aprovado porque eu tenho um sonho. Não, ele começa na sua decisão de mudar, de buscar os resultados para alcançar essa aprovação e mudança de hábitos que você quer. Principalmente com uma palavrinha-chave, prioridade. Então, esse pilar, ele precisa ser executado de forma que, logo no início, você precisa rever o seu caminho, dizer não para algumas coisas, ao que não vai te levar até essa farda. Então, você vai começar a ter clareza. Conforme você for percorrendo esse caminho, nessa trilha da jornada, a segunda base que você vai ter, o segundo pilar, é o pilar da organização. Como atende? A motivação, ela te faz começar. Porém, o método, a constância, ela faz você não parar. E ela faz você organizar a sua vida em torno de uma grade de objetivos, de pequenos detalhes. Então, você tem que colocar isso no papel, você precisa fazer o que deve ser feito para alcançar o seu dia a dia ali, sabe? Aquelas pequenas metas do dia a dia. Isso faz uma diferença absurda. Nós temos aplicado isso com os alunos. E o terceiro pilar dessa trilha, da aprovação desse mapa, é o conteúdo. É claro, porque você só passa na prova se você acertar a questão. Você precisa de conteúdo. Porém, muitos de vocês acabam adequando esse pilar de forma errada, achando que é estudar por estudar. Então, você precisa sim ganhar conteúdo.